Mestrando para todas as idades, estas são as dicas de mestre da edição 009 da passagem, o tema da diversidade, basicamente, diversidade de idades, essas são as dicas de hoje. Antes de eu entrar aqui e falar um pouquinho sobre, eu vou passar sobre as matérias que vieram nessa edição. Primeiramente, a capa, que é a aventura Possessão do Ódio, onde você vai para um orfanato, estudar, investigar uma coisinha sobre possessão e acaba num lugar, num labirinto infinito, sendo perseguido por uma criatura bem sobrevivendo ao horror. É bem intenso isso daqui, olha só a capa, né? Isso aqui dá pesadelo, meu querido, meu Deus, pelo amor de Deus. E aí as dicas de mestre que a gente vai falar agora, Sangramento, onde você vai trabalhar tópicos com personagens com deficiência, também é muito importante, muito legal, você pode aprofundar tanto personagens jogadores quanto NPCs. É bem interessante esse tópico aqui, ele trata até coisas que tem nos RPGs por aí, que podem ou não podem ser coisas legais, interessantes para você trabalhar na mesa, ou são apenas capacitistas, tá? Tem esse fator também, tá? É interessante saber, muito bom por sinal. Oficina de Narração, essa aqui é a nossa primeira matéria sobre este tópico, onde você vai aprender dicas de narração, para você, não só dicas de mestre, esse aqui é mais sobre foco realmente de narração. E essa aqui você vai aprender uma nova perícia linguística, onde o seu personagem pode aprender idiomas orais e não orais, fictícios ou não, para te dar um novo leque, uma nova camada de investigação. Idiomas é muito interessante porque essa perícia te permite saber desde palavrinhas em desuso, num idioma comum, tipo português, de uma época, de um lugar, ou dialetos e tal, ou também traduzir textos inteiros lá de 3 mil anos atrás. É muito interessante, essa perícia aqui é muito boa, é muito valiosa para botar nas suas mesas de investigação. Estudando o sobrenatural, complementando as manifestações, você como um ocultista experiente pode acabar invocando duas entidades, dois elementos ao mesmo tempo, e isso pode te dar coisas boas quanto coisas ruins. Aqui tem vários poderes sobrenaturais que combinam um elemento com o outro, tipo um sino de tenebres da vida, pensa um ocultista tendo afinidade em dois elementos diferentes. Não chega a ser isso, mas você pode, de fato, pegar um aqui e um lá, juntar os dois e criar uma coisa nova. E aqui também tem uma proposta para você complementar ou até substituir a mecânica de conjuração complexa que tem lá no Sobrevivendo ao Horror. Muito interessante também, tá? Se você não gostou tanto, talvez essa proposta aqui seja interessante para você. Ele, o monstro adaptado que eu falei no vídeo anterior, é basicamente o monstro lá do Meninos Superpoderosos, o Diabo de lá. Ele é um diabo imortal e caótico, uma ficha impressionantemente tensa. Não de mestrar, mas de você botar na mesa, que vai te trazer, além de muitas mortes, tensão e gritaria, muita diversão também, porque ele é um bicho caótico. Bom, vamos lá finalmente entrar aqui no Dicas de Mestre de Diversidade de Idades. Assim, eu vou te mostrar a primeira página, porque isso aqui é uma prévia, tá? Miguel aqui é o escritor do Suplemento Sobrevivendo ao Horror, e ele está falando aqui, né, como é a importância de você ter esta habilidade. Então, isso aqui não funciona só para mestres iniciantes, mas para mestres veteranos. Eu gostei muito porque abriu a minha cabeça sobre como me posicionar, como abordar RPG com a minha família toda. Você já se imaginou mestrando para os seus primos, sobrinhos, pais, avós, irmãos? Poxa, pai e avó parece meio tenso, né? Mas imagina com você juntar a sua família inteira para jogar um RPGzão. Então, tem aí algumas coisas a se prestar atenção para fazer isso funcionar, porque você não pode mestrar como se fosse para os seus amigos, tá? Então, eu acho interessante, isso faz te crescer muito como pessoa e também respeitar, né? Diversidade cultural, diversidade ética e racial, física e mental, diversidade de gênero, idade, sexualidade religiosa, socioeconômica, tudo isso é muito importante ser levado em consideração, né? A passagem também é composta por diferentes pessoas criadoras, a gente leva isso muito a sério, é por isso que a gente trouxe esse tema de diversidade, né? Porque essa edição, ela foi produzida em junho, né? As edições da passagem são sempre um mês anterior, porque é o que vem de produção, certo? Então, vamos lá! Para você mestrar para crianças, eu vou passar um pouquinho aqui só para você ter uma ideia. Olha só o que o Miguel propõe. Normalmente, eu costumo dizer que a pessoa narradora de um RPG de mesa não é uma apresentadora de palco, não é responsabilidade dela garantir que as demais pessoas da mesa engajem, sendo esta uma responsabilidade do grupo como um todo. Então, sim, a responsabilidade de uma mesa de RPG, ela é compartilhada, não fica só na mão do mestre. Os jogadores também têm que entrar em acordo para fazer isso acontecer, certo? Porém, com crianças, o desafio é um pouquinho maior. Vamos lá! O maior desafio ao narrar para uma criança é manter a atenção dela presa em você. Se tornar tão chamativa quanto o celular que ela quer usar para assistir vídeo, ou o brinquedo barulhento que ela quer mexer, não é uma tarefa fácil. Isso aqui é sensacional, porque eu sou ator profissional, eu já apresentei um teatro infantil para crianças e não é uma tarefa fácil. Elas são realmente excelentes participantes, mas elas podem perder a atenção muito fácil também, tá? Então, você como um narrador, uma narradora, você tem que se esforçar bastante e ser esse apresentador divertido, dar tarefas, distribuir coisas para as pessoas fazerem, imaginarem, falarem. E as regras aqui ficam um pouquinho mais de lado. Vamos lá! Ainda assim, narrar uma mesa de RPG para crianças pode ser uma experiência divertida e mágica, cheia de aventuras e descobertas, né? Elas são maravilhosas. Para garantir que todos se divirtam muito e se envolvam plenamente, comece escolhendo um jogo com regras simples e fáceis de entender. Jogos como Hora de Aventura RPG, da editora Retropunk, 3DT Victory, da Jambô Editora, são ótimos pontos de partida, tá? Todos esses são RPGs de D6, RPGs que você tem dadinhos em casa para jogar. Não sei Hora de Aventura, mas o 3DT Victory sim. Fica fácil, simplesmente. Hora de Aventura, poxa, você vai querer se aventurar, né? Como o Finn e o Jake lá do Hora de Aventura, né? Toda criança vai gostar. Esses jogos são pensados para serem acessíveis e proporcionar uma experiência de jogo divertida, sem a complexidade costumeira de jogos de RPG. As regras devem ser flexíveis para que possam ser adaptadas conforme necessário. Ou seja, não tem advogado de regra aqui, tá? Só mantém elas entretidas, né? Não vai ficar aquela brincadeira só de imaginação. Tem que ter um acordo ali que você vai meio que mediar, certo? A atenção delas é mais importante que qualquer respeito à regra. Sua prioridade é diverti-las. As regras de balançamento do jogo, né? Só vão servir quando elas forem mais velhas. E dito e feito, né? Aí a pessoa cresce e vira um advogado de regra. Um combeiro safado. Enfim. Aventuras de fantasia que as personagens exploram castelos encantados, florestas mágicas e encontram criaturas fantásticas ou mistérios leves. É muito bom isso daqui porque você brinca diretamente no imaginário da criança e você precisa contar essa história. Você vira literalmente um contador de histórias. Narrar um RPG que tem algumas regrinhas e é um joguinho, board game ali e tal, é um desafio a mais. Mas se você, por exemplo, parar pra prestar atenção em como os contadores de história pra criança fazem, é muito mágico. Eles te levam numa aventura mágica apenas narrando, contando, falando, usando alguns usos de imagem de livros, principalmente quando eles estão lendo. E é isso que a gente vai entrar aqui. Vamos lá. Todas essas coisas fantásticas são excelentes escolhas, né? E são temas que capturam a imaginação das crianças onde tudo é possível. E daí ele dá a dediquinha aqui de você incluir lições de morais, né? Importância do trabalho em equipe, da empatia, honestidade, do respeito. Isso é bem interessante, né? Eu sei que a galera mete o louco nos RPGs por aí, né? Cria o Bárbara não sei o quê, o Bard não sei aonde. Mas pra criança isso é importante. Faz parte do desenvolvimento dela mostrar experiências interessantes pra que ela possa refletir, interagir, levar pra casa, conversar, falar, sabe? Isso é muito bom. Ainda mais se for da sua família, você só tá facilitando, né? Trazendo uma experiência pra alguém que é importante pra você, da sua família. Isso é muito bom. Ajude as crianças a criarem personagens com habilidades fáceis de entender. Não vai usar um negócio muito difícil, né? Um bravo cavaleiro, esperta maga, um explorador, esse tipo de coisa. Básico. Você já sabe mais ou menos o que o personagem faz, só de pensar nele. E sessões de jogos curtas. Uma ou duas horas. Porque é muito difícil você fazer sessões de quatro a seis horas que tem pessoas que gostam de jogar. Então, mantendo simples, né? Conta uma historinha, as pessoas têm início, meio e fim. Aquela coisa de apresentar personagem, deixa o pessoal se divertir. E daí, insere naquela trama ali, tranquila, e taca o pau. Vai embora. Mantém a ação fluindo com eventos frequentes e decisões pra jogadores tomarem. Isso é muito interessante, né? Criança, quando é muito serelepe, se você dá uma atividade pra ela, ela já dá uma sossegada já, porque ela sente importante se dar atenção pra ela. Tipo, exemplo, você vai guiar, sei lá, um grupo de escoteirinho. Aí, dentro desse grupo, tem uma pessoa que não sabe se comportar. Ela tá tipo, ah, não sei o que. Dá a bandeira pra ela. Ó, você, meu querido, foi selecionada pra segurar essa bandeira. Segura, vai. Guia o grupo, vem comigo, anda do meu lado, porque sem essa bandeira, o grupo vai se perder. Então, é muito importante que você segure essa bandeira. Segura essa bandeira e vem comigo. Nossa, ele vai achar que é a coisa mais importante do mundo, assim. Ele tá sendo o chefe do rolê e vai dizer, não, essa bandeira eu vou defender com a minha vida. Vai dar uma sossegada legal, vai ter esse engajamento com a atividade, vai ser interessante. Dá uma tarefa pra ela, coisas, decisões constantes, é muito legal. Use cliffhangers, cenas de confrontos, decisões urgentes ou pequenas surpresas. Tudo isso, meu Deus, a criança fica maravilhada, né? Tipo, o portão mágico que só pode ser aberto em combinação de habilidades de diferentes personagens, ou um dragão que requer uma estratégia de equipe pra ser derrotado. Tudo isso é muito legal, a galera vai ficar, assim, ó, maluca pra fazer, tá? É muito interessante, muito bom. Rotaciona as atenções de cada personagem em momentos de destaque. Toda criança também quer ter o seu momento, né, pra brilhar. Então, isso é muito interessante. E aqui entram os materiais visuais. Mapas, miniaturas, desenhos. É o que eu falei sobre a contação de história, onde tem lá o contador de histórias usando um livro. Ele vai virar o livro pra criançada e vai, ó, entendeu? É isso, quase que um manual do mundo, é isso. Um Iberê. Enfim, todos os elementos lúdicos, tokens, cartas, dados coloridos. Poxa, dado que a galera vai ficar maluca de ficar rodando, vai ser maravilhoso, né? Já vai viciar em joguinho, já. Enfim, é isso, meus queridos. Mais um pouquinho sobre não subestimar as crianças, pedir feedback. Isso também é uma coisa muito importante, porque quando a criança, né, se imerge nesse lugar, e daí acaba a aventura, você pergunta o que você mais gostou, o que você não gostou. Criança vai falar o que vem na cabeça dela, e daí você vai ter os feedbacks mais sinceros e honestos que você já ouviu. Só não fique machucado depois, porque crianças são assim. Enfim, meus queridos, essa aqui é mais a parte da prévia sobre a criançada, que é um trabalho a mais, mas tem também o trabalho sobre os adolescentes. Os adolescentes estão aí usando o celular a doidados, enfim. Tem também a parte sobre adultos e idosos, tá? Basicamente, você precisa pegar eles por algumas coisas, como nostalgia, como drama, tá? Adultos e idosos, eles podem se importar com temas mais sérios, ou, em algum caso, você queira misturar tudo. Simples assim, como ele diz aqui, é responsabilidade das pessoas mais velhas, né, no caso, se sacrificar pelas mais novas. Ou seja, você é o famoso family friendly, né, as pessoas mais velhas estão divertindo as pessoas mais novas. Mas isso não quer dizer que elas não possam se divertir também no processo, né? Você, como narrador, precisa dar esse destaque para as pessoas. Enfim, outra coisa interessante também, quando você mistura tudo, sei lá, um adolescente com uma criança, uma criança quer ver uma aventura super fantástica, um adolescente quer ver um drama sério, porque o meu personagem é isso, o meu personagem é aquilo, então você entra nesse conflito de mas, e se minha mesa tem jogadoras com diferentes gostos e estilo de jogo? Aí você precisa entrar no estado, no modo mediador, né? Alguém tem que fazer sacrifício, alguém tem que ceder, geralmente as pessoas mais velhas e adultas vão querer ceder para as crianças e entrar na brincadeira, e assim vai. E aí você vai alinhando tudo isso, e se ninguém ceder, basta não jogar em conjunto, né? Se tem uma pessoa que não está cedendo, ela pode, quem sabe, ser convidada a sair, né? Enfim, pela criança se divertir, né? Mas não é só isso, isso aqui é só a prévia, tem muito mais coisa aqui nessa matéria. Se você quer ela inteira e todas as outras que eu falei lá no início, apoie a passagem, catarse.me é barra passagem. Eu estou bastante orgulhoso dessa edição, porque ela traz bastante coisa legal. E eu vou falar futuramente da nossa aventura, que eu já falei do ele, já falei agora do Dicas de Mestre, vou falar da aventura, e muito provavelmente do Estudante Sobrenatural, entre outras coisas, e aí a gente entra na próxima edição, que vai ser muito importante também. Não vamos perder a próxima edição. Um beijo no coração e até.